Pela primeira vez o esporte deve jogar com você, o Gilberto, que é um jogador mais de referência, você mais aberto pelos lados. Isso muda dentro de campo a sua maneira de jogar? Isso interfere no seu futebol, no seu jogo? Não, acho que não. O Gilberto é um jogador muito bom, um jogador de referência, é importante. E eu acho que você jogando pelo lado do campo, um jogador de referência, pode fazer jogadas, ele ser vindo e voo. Acho que vai dinar bastante a gente nesse jogo. O Wagner Mancini falou há pouco, o esporte estava no esquema 4-5-1, e você é o que ficava praticamente em referência, ficava mais parado no ataque, o melhor parado, não se mexendo, mas mais dentro da área. Eu pergunto, com a entrada do Gilberto, você vem para a sua real posição, onde você gosta de atuar para um atacante? Então, dependendo do esquema tático do professor Mancini, é porque ele gosta de jogar com três jogadores abertos, então um do lado direito, outro lado esquerdo, um centralizado. E eu acho que minha posição, eu gosto de jogar centralizado, como eu vinha jogando com ele, acho que é uma posição muito boa para mim, porque eu jogo muito perto da área ali, você está próximo ao gol, próximo de finalizações, toda jogada que você faz, você tem um risco grande, porque está perto da grande área. Eu gosto de jogar também, quando tem um jogador centralizado, você jogar com dois atacantes, um centralizado e outro caindo pelas duas pontas. Mas eu não sei qual é o esquema que o professor vai entrar, eu acho que o esquema que ele vai entrar, é o que você falou, 4-5-1, com três atacantes, no caso, quando for atacar, dois abertos, né? Não sei qual é a formação tática que ele deve ir, isso aí, dependendo, a gente treinou várias funções. Então, eu acho que aquele decidir vai ser a melhor para a equipe, vai ser a melhor para o grupo, porque ele vai avisar o jogo da Portuguesa, que é uma equipe que vai vir fechada, eu acho, para a gente poder desempenhar um bom jogo e sair aqui com uma vitória. Magrão, você falou aí da dificuldade de enfrentar a Portuguesa, você está no esporte há bastante tempo, eu não me lembro muito bem qual foi o jogo que o esporte enfrentou a Portuguesa, que foi fácil, inclusive no ano passado, muito difícil, todos os confrontos. É nesse sentido que eu tenho que lembrar, todo mundo subestima a Portuguesa, mas a Portuguesa em Pernambuco, contra o Pernambucano, sempre foi muito difícil. É verdade, o retrospecto aí mostra a dificuldade de enfrentar a Portuguesa. E no Campeonato Brasileiro, todos os jogos são difíceis, independente do time estar lá em cima, do time estar lá embaixo, do time de menor expressão, do time de maior expressão. Sempre jogos complicados, em casa, fora, não tem adversários passos. E a Portuguesa, a gente está encarando com um jogo importante, um jogo difícil, mas nós estamos confiantes e vamos procurar fazer um bom jogo e conseguir os três pontos, que é o nosso objetivo.